As suas alegrias E bate o queixo Gente, bom dia, gente linda Muito bom dia O importante da vida é viver Tomar um banho ali maravilhoso Isso é bom demais Pode ir, fica à vontade Bom dia, bom dia, gente linda Um bom dia, uma ótima tarde, uma excelentíssima noite A todos vocês que acompanham o casal Praiana, a loira praiana Então seja muito bem-vindo Você está nesse momento Juntamente com a loira praiana do Guarujá O senhor Elio já mostrou ali uma linda cachoeira Que depois Que eu fazia a gravação Pra não tirar a A chapinha É nada, gente O cabelo da loira praiana molhou Está do mesmo jeitinho, graças a Deus Que cachoeira, gente Aí, pessoal, bacana Cachoeira bacana Gente, aqui Aqui é o condomínio Iporanga Praia do Iporanga Tem um restaurante Mas é só para os moradores Aqui não vende nada, Lau Trouxemos o nosso cooler Cadeirinha da Dona Angélica Ok Você vem visitar com a maioria que é visitante Ah, isso é verdade É importante explicar pra vocês Que quando você vem conhecer os condomínios do Guarujá Os condomínios Eu estou falando, tá, gente Qual são, Dona Angélica Qual é a das praias que são condomínios fechados? Gente, Iporanga Essa daqui, gente, é Iporanga Que tem essa linda cachoeira E nesse mesmo condomínio Que a entrada é pelo Iporanga Você tem acesso a três praias lindas Que é a Praia da Conchas E a Praia do São Pedro E o Tijucupaba também da praia Isso mesmo Tijucupaba também Se você é com o São Pedro E o Tijucupaba É a mesma praia, tá Então lembrando Que você pode entrar como visitante E também você pode trazer Sua caixa térmica Seu elemento X Seu petisco Por quê? Porque nos condomínios fechados do Guarujá Não vende nada Tem esse belo restaurante Mas não podemos, né Comprar nada Porque é dos proprietários Também é coisa de De outro nível, né Dona Angela Não é E é só pros moradores também Né, pessoal Bacana aí Uma cachoeira Um marzão bonito Ah, gente, mas Ó A Loira Praiano Casal Praiano Estamos ali com a nossa caixinha térmica Tô bebendo aqui minha água de coco Né Tem ali Já Tem não Passamos no perequê Compramos um marmitex Dentro do carro E no estacionamento Já Almoçamos Sim Né E pronto Estamos aqui Passa um dia maravilhoso Mais você pode trazer Tá, gente Se você quiser comer também na praia Né, discretamente Claro, né Você coloca ali Você come teu petisco Pegue sua aguinha de coco E tá tudo certo Isso aqui é nosso, gente Foi Deus É verdade É verdade E olha que natureza linda Cachoeira E o mar lindo desse Iporanga Guarujá Isso daí Das noivas É Porque as pessoas vão continuar foto lá Claro também que as fotos ficam belíssimas Né, gente Com uma paisagem dessa Até a dona Angélica fica bonita Essa tiram as fotos Com uma paisagem dessa Muito bacana Muito bacana aqui Vamos lá naquelas pedras agora Tá vendo Aí, ó Que praia bonita Tem uma cachoeira lá no canto E a cheira Gente, é importante a gente também mostrar pra vocês Salientar as pessoas É, perigo Por quê? Porque pedras escorregadias Tá vendo, gente Também tem muitas dessas sinalizações Sobre corrente de retorno Gente, é sério É muito importante a gente explicar isso pra vocês Porque tem pessoas que não conhecem Não sabem andar Vê que o lugar é lindo Quer tirar umas céus Com as fotos Mas tem que tomar muito cuidado Porque as pedras, gente Como é 24 horas As ondas batendo Vamos lá mostrar pra vocês Então, presta atenção Nessas sinalizações Do nosso lindo marçã Olha lá, pessoal Cachoeira Descendo ali Olha que bacana Água do mar Junta com a cachoeira Cachoeira Essa agulha vem da cachoeira É gelada Rapaz, tá parecendo água de freezer Uma combinação perfeita Água do mar E água da cachoeira Convidou? Fica uma linda natureza Essa aqui, bicho Olha Eu parei a obra O dono da casa Vai falar assim Não vê na minha praia Não Você vai parar Você trabalha Na minha obra Gente, mas olha que natureza Linda Linda, pessoal Bacana Bacana Água da cachoeira Gelada Geladinha Água da cachoeira Caramba Caramba Essa tá mesmo Não Ao mesmo tempo Tá gelada E ao mesmo tempo Está uma água Como o sol tá batendo no mar Então fica Morna E gelada Ao mesmo tempo A gente é a natureza Lembrando sobre as pedras Sobre a escorregadia Olha lá Tá vendo? Vai na frente, seu E Depois eu chego Tá Ok, ok Aqui vai É por isso que tem a placa Gente É pedra Tem que tomar cuidado Se escorrega Bate a cuca É que, gente Tem que tomar cuidado Se deve ir cuidar Seu E é que eu vou na frente Então eu vou na frente, tá? Na frente Assim, ó Tentando Gente, tem pedra Gente, tem pedra, hein? Seu E fala Vai na frente, dona Géssica Vai no seguinte Vai no seguinte Vai no seguinte Vai no seguinte Então ela vai Vem cuidando Aí a dona Géssica vai Vem cuidar 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 Tá Tá subindo já É muita pedra Pessoal Vem cuidar Pessoal, aí Vem cuidar Vem cuidar Eu já quero Tomei mudra Então Vamos lá Ai, pessoal Vai lá Olha Ó, já fizemos o trajeto. Legal. Já dá um guarda-pica de lá. Não, só não ir lá nas pedras escorregadinhas. Que aí ele vai apitar, né?